Hoje foi a última sessão do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro participou. O ministro Dias Toffoli foi homenageado durante a última sessão que presidiu no STF. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Toffoli promoveu a modernização do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente acompanhado de ministros do governo. O gesto de sua excelência, de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Cheguei aqui pelo voto, o senhor é chegado por indicação de um presidente da República. E eu peço a Deus que me ilumine, quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o país tem atravessado momentos difíceis por causa de problemas que já existiam antes dele assumir a presidência da República e por causa de outros que vieram depois, como a pandemia do novo coronavírus. Mas afirmou que o Brasil está superando esse momento, que o país aponta para cima e que ele conta com o Supremo Tribunal Federal, assim como o Supremo pode contar com o governo federal para promover o bem da nação. A partir de amanhã, quem assume a presidência da Corte é o ministro Luiz Fux, que já percorreu em sua trajetória todas as instâncias da magistratura brasileira.